O nosso grande comunicador, o nosso grande companheiro, Ângelo José Rodrigues. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção de vocês. Boa noite mais uma vez. Eu quero cumprimentar aí a dona Lili. Dona Lili que hoje veio com o seu filho Augusto. São Augusto, um grande irmão da gente. Também a Aninha está aí, que veio a brilhantar com a sua presença aqui a nossa reunião. Obrigado, dona Lili, pela sua presença. Que Deus continue te abençoando. Gente boa, meus irmãos, minhas irmãs, mães de família, pais de família, juventude, amiga, criançada e a família aqui presente, prestigiando mais uma noite, mais um terreiro alegre, mais um terreiro feliz. Feliz porque a gente tem a esperança de dias melhores aqui em Amontada para todos nós. Feliz com o candidato a prefeito, doutor Valdir. Doutor Valdir, que Amontada conhece e que Amontada ama, porque já elegeu ele duas vezes vereador, já elegeu ele uma vez vice-prefeito. E o que é melhor, dentro da sua história, foi trazido, como ele sempre diz, nos seus pronunciamentos. Doutor Valdir, nos seus pronunciamentos, diz com muito orgulho que foi trazido a Amontada, pelas mãos do inacessível e saudoso José Agenor Henrique. E José Agenor, o doutor Valdir aprendeu, aprendeu e herdou gostar dos pobres, gostar da pobreza, respeitar os pobres, ser educado com os pobres. Eu acredito que isso tenha sido herança e o aprendizado que doutor Valdir trouxe do José Agenor. Meus irmãos, doutor Valdir, vereador, vice-prefeito, contabilista, sabe o que é que pode e o que é que não pode. Doutor Valdir está preparado para ser o nosso prefeito. Falando em mudança, quando a gente fala em mudança, sempre a gente, quando vota, a gente pensa em mudar para melhor. Quem votou nas últimas eleições foi esperando uma melhora e se essa melhora não aconteceu, agora é a vez dela acontecer. A gente sempre vota esperando que as coisas melhorem e quando essa melhoria não vem, a gente usa esse mesmo voto para tentar de novo a mudança e que essa melhora venha com essa mudança. Doutor Valdir é a mudança, doutor Valdir é a melhora, doutor Valdir é a esperança, o 12 é a esperança. Doutor Valdir é a mudança, meus irmãos amontadenses, a história de amontada é uma novela. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Estamos parados agora no canal, que é o canal 13, vou logo dizer o número. Estamos parados há oito anos, tem um só canal e nessa novela a gente só assiste a cidade suja. A imagem da novela desse canal é embaçada. A gente olha para a cidade que passa nessa novela, é uma cidade suja, é uma cidade desprezada, é uma cidade cheia de buracos, é uma cidade que quando passa o hospital o médico não vem, é uma cidade que quando as pessoas procuram o remédio não encontram. Essa novela nós estamos vendo ainda não acabou, em plena eleição essa novela ainda está passando. Agora é eles, pessoal, se apoderaram do partido do PT, se apoderaram do partido dos trabalhadores, se apoderaram do partido da Dilma. Me mostre o trabalhador que tem lá, só vejo lá empresário, só vejo lá empresário, lá não tem trabalhador, tem empresário, cada carro com a Soraya Lux nova, cada carro com o seu carro novo, se tem três filhos numa casa, cada um tem um carro novo, tem uma moto nova, prédio bom e tem uns aí que até fazenda já tem. Trabalhador que eu conheço nesse governo é os garis de amontada, o resto são espertalhões que estão se aproveitando dos trabalhadores, dos eleitores e do partido da Dilma. O partido dos trabalhadores na amontada, o partido da Dilma na amontada não existe, é feito de empresários e de espertalhões que estão se dando de bem e que tenham certeza, acabou a barra, acabou a enganação, acabou a mentira, agora do dia 7 de outubro. Gente, falta de responsabilidade, a gente entregar a cidade da gente, as pessoas que não têm amor por ela, me mostre o amor que este povo tem pela nossa cidade, pelo nosso município, para onde eu olho e vejo miséria. E eu queria que alguém desse governo me dissesse o que é que presta nesse governo de amontada, porque eu não sei o que presta. Eu queria saber. Mas e me dizer, anjo, a saúde presta, a educação presta, as estradas prestam, a merenda escolar só durou um dia. Eu quero saber o que é que presta nesse governo, que é para a gente falar o que presta, porque o que não presta, eu começo num assunto e passo no outro, e se for preciso, eu passo o dia todo. Olha, sou o candidato a vereador, está aí a mudança, a mudança é 12, 2012 é 12. A cidade amontada hoje é a cidade desmontada. Não é mais a cidade amontada, é a cidade desmontada. E outra coisa, pessoal, lá de amontada de primeiro, quando a gente queria ir para o Icaraí, viu, Loura do Zé Janô? Lá de amontada de primeiro, quando a gente queria ir para o Icaraí, o nosso maior desgosto era do bairro São Sebastião para frente. Hoje, o nosso maior desgosto é do bairro São Sebastião para trás. É dito da nossa cidade o maior desgosto que a gente tem. 500 metros de estrada é pior do que 54 quilômetros de estrada. Tem amor pela nossa terra, tem amor pela nossa gente, tem responsabilidade. A mudança vem aí, a mudança é 12, a mudança é doutor Valdir. Ninguém se engane, só tem mudança com 12. Ninguém se engane. Agora eu vou falar de mim. Há seis anos tem o programa Forrozão no Catitu. Graças a Deus, na Vajota, muito bem ouvido, em toda a nossa região, Malhadinha, Baixios, Arenda, Leste, Pitorejo, para todo canto, graças a Deus. Onde a nossa rádio entra na Cateação FM, o nosso programa é líder de audiência. E olha, pessoal, aquilo que eu venho fazendo em defesa do povo de amontada no meu programa, eu quero fazer na Câmara. O prefeito pode ser o doutor Valdir, pode ser o Zé, pode ser o João. A obrigação que o doutor Valdir tem, o outro também tem. E eu, como vereador, a minha obrigação é de cobrar do prefeito aquilo que a população tem direito. Você é um pastorador das coisas públicas, como eu sou do meu programa, e vocês sabem disso. Mãezinha, você não pode deixar de me dar um voto, mãezinha. Porque quando faltar o leite das suas crianças, é eu que vou gritar na Câmara, como eu grito no meu programa. Quando faltar a professora, dos filhos de vocês, sou eu que vou gritar na Câmara, como eu grito no meu programa. Quando a saúde estiver do jeito que está, quando a cidade estiver imunda, do jeito que ela está, sou eu que vou gritar na Câmara, como eu faço o meu programa. Atenção, funcionário público de amontada, procure votar em mim, porque sou eu que vou pedir, se Deus quiser, todos os direitos que os funcionários públicos têm, e que até hoje, durante oito anos, foi negado a vocês. Serei eu, lá na Câmara Municipal, um verdadeiro defensor do funcionário público, porque, inclusive, também sou o funcionário público, embora não seja do município, sou o funcionário público do Estado. Meus irmãos, 4523, quem quiser entrar no céu, é através dos anjos. Essa é que é a verdade. Olha a senha, olha a senha, olha a senha para entrar no céu. 45, 123, um beijão no coração de vocês, e até uma oportunidade que me quiser. Tchau, galera! Paralângelo José Rodrigues, grande comunicador, radialista, que deve retornar depois das lições para o seu programa. A corraldão do Catitu, na rádio Aracatiaçu FM.